Senhor Jesus Eu já posso ouvir a tua voz E os teus passos a se aproximar de mim Se aproximar de mim Senhor eu sei que digno eu não sou Mas eu preciso tanto ouvir a tua voz Dizendo vem Mas eu sei Pequeno sou Mas eu sei Tão fraco estou Mas sei também Sem ti eu não consigo prosseguir Mas eu sei Mesmo com tantos erros que eu cometi O teu olhar jamais se afastou de mim E ao som de tua voz Me resta te buscar Cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais Mas eu sei Mas eu sei Mesmo com tantos erros que eu cometi O teu olhar Jamais se afastou de mim E ao som de tua voz Me resta te buscar Cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais Ainda na presença de Deus Vamos deixar Vamos deixar Nós queremos deixar Senhor Que o teu amor seja movido em nós Que o teu amor Que o teu amor nos transforme Que o teu amor nos transforme Que o teu amor nos mostre Que há uma outra possibilidade Além do pecado Senhor Que há possibilidade de vivermos Uma vida em ti Senhor Por que o teu amor nos transforme Por isso derrama sobre nós o teu amor Por isso derrama sobre nós o teu amor Como se fosse a primeira vez Senhor Se houve um jardim em que o homem pecou contra ti Houve um outro jardim onde o Senhor Suou sangue Senhor Por que o Senhor pensava em nos salvar Por que o Senhor pensava em nos redimir Por que o Senhor pensava em derramar O teu sangue por nós Senhor Por que o Senhor se submeteu A vontade do Pai Dizendo Pai se for da tua vontade Afasta de mim esse cálice Mas que seja feita a tua vontade Não a minha Por que o Senhor se submeteu A vontade do Pai Para nos salvar Para nos redimir Para nos resgatar E por isso nós estamos aqui E temos a possibilidade De restaurar novamente De redimir aquele erro Que um dia Foi feito no pecado original Senhor Graças a tua paixão Graças a tua morte de cruz Mesmo com tantos erros Mesmo com tantos erros que eu cometi Mesmo com tantos erros que eu cometi O teu olhar jamais te afastou de mim E ao som de Tua voz me resta Te buscar Cada dia mais, cada dia mais E ver Teus olhos sempre fixos em mim Me fazem recordar os passos no jardim E ao som de Tua voz me resta Te buscar Cada dia mais, cada dia mais Obrigado Jesus Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor misericordioso Obrigado porque nós podemos Te sentir, Senhor Bendito sejas, Deus Obrigado porque Tu és a única razão de tudo o que nós fazemos, Senhor De tudo o que nós fazemos, de tudo o que nós rezamos, Senhor Obrigado Jesus Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir